Atendendo a muitos pedidos, como executar esse exercício de forma eficaz, segura e confortável? Você encosta na parede todo o seu tronco, inclusive a cabeça, abre as pernas na altura do ombro, mais ou menos num ângulo de 90 graus. Ao levantar os braços para cima, tem que ir junto com o quadril. Você contrai bastante o quadril e o bumbum ao mesmo tempo. Veja em outro ângulo aí, olha, novamente, todo o tronco e a cabeça encostada na parede, um ângulo de 90 graus, pernas abertas, mais ou menos na altura do ombro. Perceba que quando eu levanto os braços, ao mesmo tempo, eu contraio o abdômen e o bumbum. Isso também ajuda até a trabalhar as pernas, viu pessoal? Olha, quando eu faço a execução do movimento, observe que o meu ombro continua encostado junto com a cabeça, ainda na parede. Assim, eu vou ter estabilidade e vou poder contrair bastante o abdômen e o bumbum simultaneamente, sem correr o risco de escorregar. Ah, meu gato derrubou a câmera, gente! Eu espero que vocês tenham gostado, façam que realmente dá bastante eficácia, bastante resultado, executando de forma correta. Beijo, gente! Tchau!